7h34, agora nós vamos falar um pouquinho de esporte, né? Porque o esporte em Mato Grosso do Sul esta semana, aliás, nos últimos dias está bem movimentado, principalmente por conta da prisão do Francisco Cesario, presidente da Federação de Futebol aqui de Mato Grosso do Sul. Depois de 26 anos, a Federação tem um novo presidente agora, Interina, sumiu aí nesta semana. Enfim, pra gente falar um pouquinho sobre o futebol aqui no estado, o esporte aqui em Mato Grosso do Sul e aqui em Três Lagoas também, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora o João Torres, que é o presidente do Comercial Esporte Clube aqui de Três Lagoas, a quem eu agradeço pela presença. João, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a toda a sua audiência aí do R.C.N. Notista. Mandar um bom dia especial aí pra todos os nossos jogadores do Três Lagoas Futsal em especial. João, nós vamos falar um pouquinho primeiro sobre essa situação envolvendo futebol em Mato Grosso do Sul. Após 26 anos, a Federação de Futebol do Estado tem um novo presidente. Como que você, quanto presidente de um time aqui, já há muito tempo à frente do esporte aqui em Três Lagoas, analisa essa situação envolvendo o futebol de Mato Grosso do Sul? Ana, a gente tem que ter muita cautela pra falar nesse momento, né, a respeito de destituição de presidente, né, principalmente da Federação do Estado de Mato Grosso do Sul, né. Nós recebemos essa notícia aí pro esporte, Ana, em si, a gente como presidente de um clube filiado à Federação de Mato Grosso do Sul, desde 1995, que é o Comercial Esporte Clube, né, nós recebemos essa notícia com triste no coração, né. Por quê? Porque vem de encontro a todas as coisas que a gente não queria, né. Que o nosso esporte no Mato Grosso do Sul, ele se encontra em 25º, né, de 27 federações, né. Isso pra nós já não é bom. E com mais esse escândalo agora aí de corrupção, né, de desvio de verba na Federação, pra nós, do desporto, é muito ruim, principalmente do futebol. Ana, a gente não recebe isso com agrado, não. Ô, João, até porque acho que tudo isso que está acontecendo aí à frente da Federação, a Federação, esse escândalo envolvendo aí os dirigentes da Federação de Futebol, é reflexo, o futebol de Mato Grosso do Sul é reflexo disso tudo, na verdade, né. Você mesmo está colocando que o futebol de Mato Grosso do Sul está lá embaixo, enfim, a gente praticamente não tem uma representatividade no futebol no nosso estado. Isso não é reflexo de tudo que vem acontecendo aí em relação à Federação? Ana, a gente que é sabedor, né, que é conhecedor do esporte, estou há 42 anos militando no esporte, né, no futebol, em geral, né, a gente sabe que federações ricas são poucas, né, você pode contar nos dedos. As demais federações, elas são consideradas pobres, né, o que acontece? A gente também não pode só cobrar do presidente da federação, né, que os clubes sejam organizados. A federação, ela tem que dar um suporte para os clubes. A federação, ela realiza eventos, mas ela não é responsável por laudos de estádios, ela não é responsável pelo caixa do seu clube, ela não é responsável pela sua organização. O que que eu, João Torres, penso? Nós temos que nos organizar para depois cobrar alguém. Desde que você seja organizado, você pode cobrar alguém. Mas eu acredito aí que futuramente, está aí interinamente aí o Estevam Petralhas, né, que vai assumir aí, foi o interventor indicado pela federação. Já estive conversando com ele, né, através do WhatsApp aí. Ele me convidou para estar em Campo Grande, para a gente estar conversando, né, ele quer conversar com os presidentes de clubes, né, e tem uma galera aí dos outros presidentes de clubes também que estão fazendo aí, já marcaram a reunião para o dia 7, né, para saber o que vai acontecer, porque a federação não pode parar, né. Eu acredito assim, quando você se eterniza no poder, né, onde você manda muito, você tem muitos correligionários, e isso significa que você detém muitos poderes, né. E acredito que é o fogo que aconteceu, né, o Cesário, ele ajuda muita gente, ajuda muitos clubes, né, mas em vista do que está acontecendo, poderia ter ajudado muito mais, né. É, na verdade, acho que fica todo mundo meio que amarrado com a própria federação, essa é a verdade, né, está todo mundo meio que, os clubes, né, tanto que teve aí uma reunião, eles não queriam nem que o Estevam assumisse a presidência, né, os próprios presidentes de clubes são muito ligados ao Francisco Cesário, né. Olha, ontem eu estive conversando com alguns presidentes, que graças a Deus a gente tem um conhecimento grande no Estado, né, a gente que já disputou o campeonato aí, já fui treinador do misto, treinador do futebol feminino, do próprio comercial Esporte Clube em 2022, né, na Série B, a gente conhece vários estádios no Mato Grosso do Sul, conhece vários municípios e vários presidentes. Uns dois ou três eu estive conversando, todo mundo quer o poder, entendeu, e só vai ser um o presidente, não vai ter consenso, porque cada um puxa pro seu lado, eu já vi lá num grupo que eu estou de WhatsApp, que tem uns 30, né, o que que acontece? Um puxa pro outro, outro puxa pro outro, um puxa pro A, outro puxa pro B, não vai ter um consenso. Então acredito assim, deixa o petralho os 90 dias, né, se está dentro da lei, dos conformes da CBF, e após faz uma eleição, né, aberta a todos, né, que se reforme o estatuto, que mude, que deixe apenas 8 anos, 2 mandatos, né, que não seja aburlado esse mandato, e assim sucessivamente. Pois é, alguma coisa precisa ser feita, né, e até na hora também de renovar, né, gente, esse poder, é o que eu sempre falo, futebol é Mato Grosso do Sul, ele é vergonhoso, né, se a gente for analisar, não pelos clubes, mas gente, não tem representatividade, fala pra mim, qual time já teve no passado, há muitos anos, operários, né, o comercial de Campo Grande, enfim, hoje, qual que é o time de Mato Grosso do Sul, que está representando o Estado, em competições nacionais, fala pra mim. É, nós batemos sempre aí na Série D, né, Série D, o Costa Rica está aí, não está bem, né, e jogamos aí Copa Verde, a gente não passa da primeira fase, e também aí, a Copa do Brasil, acho que uma ou duas vezes, passamos aí da primeira fase, né, nós temos que ter uma representatividade maior, pelo que nós temos no Estado, nós estamos à frente, eu acho que não acredito, só de Acre, e Rondônia, ou Acre e Amapá, uma coisa assim, isso é vergonhoso pra um Estado que é rico, né, que pode produzir muito mais, eu acho que nós devemos espelhar no Estado vizinho, aí, né, de Mato Grosso, que tem o Cuiabá na Série A aí, vem se mantendo aí, está no terceiro ano, e tem vários representantes na Série, na Série, na A2, na A3, e na Série D, acho que nós poderíamos emplacar mais alguns clubes, né, trocando de presidente, que seja, pra nós podermos crescer, né, a nível nacional, né, e Estado também, você não coloca hoje mais mil pessoas dentro dos estádios. Exatamente, mas é justamente por conta disso mesmo, né, porque não tem aquele time mesmo, que as pessoas se orgulham, enfim, é o que você falou, Mato Grosso do Sul é um Estado tão importante, com destaque pra tantos outros setores, agronegócio, enfim, empresas, indústrias, mas na parte do esporte, fica lá embaixo ainda com as suas exceções, em relação aos esportes individuais, atletismo, esses aí, é um celeiro, realmente, tem dado muito orgulho pra Mato Grosso do Sul e pra Três Lagoas, mas o futebol tem deixado muito a desejar, né, João? Ô, João, mas falando no futebol, a gente fala agora um pouquinho sobre o futsal, porque aqui em Três Lagoas, também você tem uma equipe, está comandando, como que está a competição de futsal em Três Lagoas? Ana Cristina, nós temos o Três Lagoas Futsal, né, que é uma equipe já antiga, ela foi campeã e estadual, 2010, 2011, 2012, 2013, né, foi campeã dos Jogos Abertos, também, em 2012, 2013, 2014, campeã da Liga Centro-Oeste, em 2014, que é uma liga forte, né, e participou da Superliga, Superliga é um campeonato que foi disputado em Concórdia, em Santa Catarina, em 2015, esse campeonato, ele era disputado por oito equipes, só tinha duas equipes que não eram da Liga Nacional, que eram o Horizonte e o Três Lagoas Futsal, e Três Lagoas ficou em quinto lugar, né, quando a gente achou que em 2014, foi campeão da Liga Centro-Oeste, disputou a Superliga, decolar, sucumbiu, né, os meninos parou, que parou de ter ajuda de custo da Prefeitura, né, e ficou aí oito anos sucumbido. No ano passado, nós reunimos, eu, Renan Maceno, Vius, que é o atual presidente, mas está com o mandato vencido, né, e mais alguns membros da diretoria, resolvemos esse ano retornar, retornar com os próprios custos, né, nossos próprios custos, nossos meios de parcerias, né, e conseguimos entrar na Liga Facilita, que é uma liga que é interestadual, que tem cinco, cinco estados do município de Mato Grosso do Sul, e cinco de São Paulo, é uma liga que tem um calendário, que a gente precisa ter calendário, né, até novembro, né, estamos em segundo lugar com cinco jogos, três vitórias, um empate, uma derrota, com dez pontos, e começamos a Liga MS, a Liga MS, que é com 46 equipes, 32 municípios, somente a municípios do estado, que pode participar, que ela dá vaga para o brasileiro de ligas, que será em São Paulo, ou em Brasília, o ano passado foi no Amapá, né, e a equipe que participou foi o Bola Madeira de Inocência, né, conquistou o quarto lugar entre dez, e nós estamos aí na Liga MS, iniciamos sábado aqui em Três Lagoas, com casa cheia, vitória, quatro a um sobre o Aze de Água Clara, amanhã estaremos em Santa Rita do Pardo, enfrentando a equipe de Brasilândia, né, o campeonato também, ele tem a sua finalíssima, dia 28 de setembro, e ela, a Liga, ela tem cinco conferências, conferência Bolsão, conferência Norte, conferência Pantanal, conferência Sul, e conferência Central, que é Campo Grande, com 46 equipes, aí vai passando por as etapas, conferências, você chega na grande final, se você for o campeão, né, você vai para o brasileiro de ligas, que isso é muito importante, que em Três Lagoas é um celeiro de atletas, você pode até estar revelando atletas, né, para poder estar jogando em outras equipes, e sendo remunerado. E o futsal aqui em Três Lagoas, tem um público bom que acompanha também, né, João? Hoje, né, com as redes sociais, a gente consegue aglutinar bastante pessoas, Ana, porque a gente tem um conhecimento muito grande de pessoas, e a gente coloca no nosso Facebook, no nosso site, no nosso Instagram, e a gente chama essas pessoas. Graças a Deus, nós jogamos dois jogos da Liga Facilita aqui, foi em média 350 torcedores, nesse sábado agora não foi muito caldo frio também, né, e sábado também é um dia impróprio, né, mas a Liga, ela só faz campeonato aos sábados. Então, o que que acontece? Nós estamos convidando o pessoal para vir, para torcer, para conhecer o projeto, e a princípio nós abrimos para todos os atletas, acima de 16 anos, dependendo da idade, pode ser, nós temos jogadores veteranos, né, o Bruno Diniz, o Bá, né, o Thiago Mancha, o Cristiano Pinho, né, que são as pessoas que já conquistaram tudo esses títulos que eu te falei, e está conosco ali colaborando, né, e a nossa diretoria, o Renan Maceno, o Didi, o professor Guilherme, o Fonseca, preparador de goleiro, são pessoas que estão conosco ali, a gente não paga um centavo para ninguém, mas nós estamos dependendo do município para treinar, que a gente tem na terça e quinta das 21 às 23, e também é o local para sediar os nossos jogos aqui. E a prefeitura, ela estava cedendo a logística para nós, mas devido uns empecilhos, por enquanto, até o dia 20 de junho, nós estamos indo com o dinheiro do bolso, nós estamos pegando nossos veículos, colocando na estrada com risco de vida, para que nós possamos representar o município de Três Lagos, que é Três Lagos Futsal, não é comercial, não é mercado Nossa Casa, não é despachando Três Lagos, é o Três Lagos Futsal, uma entidade que nós estamos reativando o estatuto, estamos reformando o estatuto, vamos montar uma nova diretoria, e precisamos de apoio do poder público mais, e também da sociedade Três Lagos, dos comerciantes, da indústria, do comércio, de quem for que seja, que queira ajudar pessoas físicas, pode nos procurar, a mim e o Renan. Maravilha, João, obrigada pela tua presença, e boa sorte para vocês aí no esporte, viu? Eu que agradeço, mais uma vez, o espaço, parabéns pelo seu programa aqui, parabéns pelo RSN Notícia, mandar um abraço aí para o doutor Rosário, que faz muitos anos que eu não vejo ele, a gente mora na mesma cidade, mas a gente quase não se vê, que é uma pessoa muito amável, que sempre que a gente encontra, a gente bate aquele papo, e agradeço a você aí, por essa oportunidade, e vamos tricolor. Obrigada. Obrigada.